Eu não falei pega aí caralho, eu pô pegar Aí Rasko, por que você é tão mais noob do que eu, véi? Cala a boca Eu não tô falando que eu sou bom não A questão é que você é muito noob Caralho, até se o colono tivesse aqui ia tá fazendo melhor, véi Vai dar o cu Eita, eita Au, au, au Os caras tão dando triple hit fácil aqui, véi Como você diz, triple tapa Triple tapa Aí nasceu todo mundo comigo agora, hein Percebi Lá, 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 lá Tá vendo por que você faz mais kill? Não, não negava não estar kill não É eu que escolho onde eles vão nascer, porra Ainda não tem esse mod no jogo não Ah, mas você sempre fica nos melhores círculos, entendeu? Eu te deixei aqui e você conseguiu ficar Cala a boca, eu só quis deixar aí, por quê? Primeiro round de caralho Como eu estou com sono Ah, entendi Você tem que comprar seus punks todos de novo Cala a boca Cara, a comando é uma ótima arma, eu vou fazer, eu vou fazer, ah, não tem pega punch Eu quero ver você me perguntar assim, quando a gente vai jogando nascer de antonio Eu quero ver você me perguntar assim quando a gente vai jogando nascer de antonio Ué, não tem perk aqui? Não tem? Não tem? Só tem, só tem o mule kick Porque foi colocado depois de todos os DLC Não tem perk nesse mapa? No nascer de antonio não Ah, o nascer de antonio é o pequeninisco lá, né, velho É, aquele primeiro mapa Pode crer Ai, ai, ai Cara, eu estou com o monke bomb aqui, se der merda, avisa, hein Caramba Pior que a merda quando ela acontece, ela é muito rápida, entendeu? Ah, eu vou lá na caixa, você vai comprar alguma coisa? Ah, não sei Tem um zumbi aqui comigo ainda Ah, eu estou bem de arma, velho Eu não vou lá gastar dinheiro na caixa, não Eu comprei o quick revive, mas eu também estou com preguiça de ir até lá, então Passa o seu jogo aí Ah, eu peguei a rei gun, valeu, falou Ih, ó, está valendo E acabei me livrando a comando, porque estava sem munição Que barulhinho foi esse? É que eu peguei a rei gun Ah, é? Tem isso? Cara, você nunca ouviu isso? Tem isso em todos os mapas de todos os codes do mundo Sério? Eu nunca ouvi esse barulho, velho Toda vez que alguém pega a rei gun, faz esse barulho Caralho Ó, 18, eu falei 22, hein, Rashi Mas aqui os rounds ondão rápido, né, cara? Pois é, a gente está indo bem, até A gente está indo rápido, você caiu uma vez só, pô Ou duas? Uma vez só, caralho, aí, Rashi Você está aprendendo a jogar, hein? Fala a boca É a culpa do sono ainda Se até o fim, se até o fim do de primeira você não aprender a jogar Porque assim, você já jogou bastante zombies na tua vida Principalmente nas minhas lives Mas nunca jogou de forma tão intensa tantas vezes em tão pouco tempo Se até o final do de primeira tu não aprender a jogar zombies Eu desisto de você, velho, na moral Você não vai aprender zombies nunca Estou falando Caralho, vai nascer todo mundo comigo mesmo? Já joga o Maldem, já Outra, tem um Max Zemo aqui, velho Não adianta esperar o Cadim Ah, mas ela já estava piscando completo já Ah, é? Eu nem tinha visto, eu dei a volta completa e cheguei nele piscando aqui Piscando completo, você emendou tudo o que você queria dizer Cara, eu já falei, eu estou com sono, eu estou muito drogado, então Quando eu vi ele, não sei se você percebeu, eu ia falar Eita, eu falei, ota Eu tomei, eu tomei, não, mas tá valendo Você vai perceber na edição depois Tô bem assim dopado, então Tava servindo na sono, tá valendo Você fez exame médico lá, mano? Tô jogando bem Você teve que... Exame médico, nada, filho Ah, é? Pô, é mó vacilo, você não teve que soprar a mão não E levantar a piroca pro saco inchar Nada, nada, nada Quer dizer, pro saco inchar não Se inchar deu merda e tu não pode servir Você tá doente Ó, vacilo, eu fiz essa porra toda, mano Tudo que é exame, mano Ah, aqui não tem como... Eu fui dispensado na última etapa, velho E eu não queria servir Sério? Caralho É Como aqui na minha cidade não serve, né? Não tem como ninguém servir É dispensado já por lei Aí não tem essas paradas Não tem nem quartel nessa porra Tem na polícia? Aí tem polícia, não? Tem, lógico, tem Ou é só xerife? Tem polícia? Cala a boca, velho Ai, fiquei preso Mas tem polícia do estado também, não? Ou é só guarda municipal? Ah, eu não sei, não É polícia do estado, caralho Tem PM, PM é do estado, porra Ah, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Eu taquei a Mokebomb De novo, você fica me distraindo, eu vou morrendo Eu taquei a Mokebomb bem atrasada, mas taquei Ah, já não adiantou de nada Meus zumbis continuam correndo atrás de mim, que nem uns loucos A não ser que eles estejam ouvindo atrás de mim Depois eles vão atrás de você Não, é muito longe Acho que a Mokebomb não afeta eles, não Aqui só tem dois zumbizinhos Deu drops aqui, drops, drops Ah, é um insta-kill Vou esperar Não, espera, isso, boa Aí, ta prendendo, hein, raias Porra Cala a boquinha Deixa eu ficar morrigando a mão, né Vai que dá merda É verdade, insta-kill Eu nem to usando RPK, velho Tô só usando HLU Ah, mas ainda não precisa, velho Você também ta com a RPK, caralho, e a gente ta combinando as armas, né Sim Só volto se pegar o moleque que é rei gun É Se bem que você vai pegar a porra do Da DG2 É É a única certeza que eu tenho Que você vai melhor do que eu na caixa Ha, ha, ha Mas também é a única coisa que você vai melhor do que eu Deve ser E em corrida de GTA Ha, 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 ha Falar nisso tem uma corrida de GTA recente aí que puta que o pariu, hein Ha, ha, ha Né, não Vai ser apertado assim na ponta deleste Alô? Ontem, ontem, terça-feira Ontem teve, teve, foi essa corrida Ah, tá, você ficou mudo o maior tempão Foi, eu acho que foi ontem É que eu tava olhando aqui Ah, tá Caralho Que que houve que ele ficou sem microfone? Assista aí É o GTA Missões 14 É a corrida mais disputada ever Acho que é a corrida mais disputada ever Meu irmão Caralho Aquele vídeo foi muito engraçado Aquele final Aquilo que é corrida disputada De novo nasce todo mundo comigo aqui Puta que pariu De novo, de novo Depois você ainda quer se gabar que matou mais que eu Eu que escolho o spawn Os caras falam assim Mas o que eu posso fazer? Os caras sabem que tem que se agrupar em volta de mim pra me matar Não precisa mandar muito em volta de você Ah, deve ser Deve ser Na verdade eles sabem que Em cima de mim eles não tem chance Então eles vão atrás do mais fraco Deve ser Ele fala assim Esse daqui se a gente mandar uns três juntos Ele já morre Vamos matar o cara que é mais forte Porque aí depois a gente pega o outro Luiz Tô bem tranquila X na minha roda aqui Você tá com a roda bem tranquila? Meu círculo melhorou Eita, 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 eita Aí Eu vou... Eu vou não É... Tá com o que? Double point É, guarda porque tem dois Luiz aqui Ou você vai comprar alguma coisa? Guarda, guarda ele aí Tá Vai comprar nada não? É... E não Mano, tem o quick revive Mas eu tô com muita preguiça de até lá então Vamo que vamo Aí já tamo no vinte garoto Será que a gente vai chegar no trinta nesse aqui? Ih, não peguei o double point velho Caralho ele começou a piscar forte Tá de sacanagem Eu juro cara Foi no limite do limite do limite Ele começou a... Ele acabou quando eu encostei nele Começou a piscar completo É... Piscar completo Piscar completo Ai ai Ó, esse mapa tá no easy pra mim por enquanto, hein, raras Pô, eu tava querendo um Max Zé aí Cê conseguiu um aí, minha galho agradece A minha galho também tá precisando de bala Só tenho nove balas agora Nasce todo mundo comigo de novo Todo mundo com você de novo Tem um nuke aqui Ah, um nuke não Ah, de repente agora vem Trinta mil já em raras Eu tava cinquenta kills de diferença Já tá cento e vinte, velho Por quê? Porque nasce pra caralho aí, né, garoto? Não tem como Eu te dei a opção de vir aqui fazer o círculo Não chora Faz favor, muito obrigado Fica quieto Eu vou acabar caindo com essa LMG na mão Passando essa água, velho Muda pra Galil Porra, tá sem munição nenhuma, né? Aham Cê tem... Espaço? Compre um mule kick, porra P Max Samu, Max Samu Pega Tome ai Cês Vai, vai Aí Exe Kroler Tem um Kroler aqui Faz um ai, que ai eu compro a porra do mule kick Mas ainda ta nascendo bastante gente. E acho que parou. Aqui ainda tem uns 10. Ah não, ainda ta nascendo alguns. Eles gritam, eu não sei de onde eles estão vindo. Não é, eles gritam muito alto, é isso que eu to falando. Grita muito alto. Caralho, tem um estaquio aqui, tem um estaquio aqui, vou pegar. Pega ai, pega ai. Cara, fiquei preso de bobeira agora. Tem muito zumbi ai ou não? Não, já foi todo mundo pra ai. Vem e liga trap, vem e liga trap. Não, mas veio muito zumbi? Foram alguns só. Vem e liga trap, vem vindo já. Já ta com estaquio, pô, você vai atirando em quem ta no caminho. Aí, tu rai achando em velho. Vacilem. Aí, liga trap, liga trap, liga trap. Não, tem pouco zumbi, tem pouco zumbi. Vai acabar matando o crawler. Pra onde ta o Juggs, que eu não sei. Ta nascendo ainda ou impressão minha? Não, ta nascendo não. Ah? Eu acho que ta. Não, parou, 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 parou. Eu vou lá comprar o Juggs. Eu vou comprar, o moleque que é lá no andar de cima né? É, lá onde a gente nasceu. Aí, rai achei agora hein, porra. Isso é um sinal. É, ta vendo só. A gente não passa no 22. Você perguntou se a gente ia chegar no... Se a gente ia chegar no 30 e não passa no 22. Isso é um sinal pra eu comprar o Quick Revive, isso sim. Ah, deve ser. É, eu negando o Quick Revive aqui, garoto. O molequeque. Vamos pro Quick Revive agora. O Quick Revive ta onde? Ta... Lá onde eu fico, eu acho. Onde você fica? Não. É, acho que é. O Double Tap, acho que é lá mesmo. E a caixa ta lá mesmo, então eu já vou pra lá, já vejo, sei lá. Eu vou pegar o Speed Cola aqui e vou te encontrar lá. É aqui mesmo, é aqui mesmo o Quick Revive. Aí, dessa vez eu reparei quando aconteceu. Toda vez que eu ou você falamos que ta no Easy, ta fácil, acontece alguma merda na sequência, velho. Eu tava explicando isso toda vez, velho. Você fala, ta muito fácil aqui, eu me garanto. Dois... Duas rodadas depois você aparece caído. Agora eu falei, ta fácil aqui. Não deu... Não deu outro, eu travei. HK21, ta bom pra você? Ta bom, porra. Eu comprei o molequeque de novo. Vou pegar outro LMG. Eu to com o Galil, a IPK e a HK, velho. Ta valendo. Não teve Wonder Weapon, mas ta valendo. Vai ficar ouvindo aqui a musiquinha do Quick Revive. Ah, ela parou de tocar. Your little, little revive. É a melhor música, velho, não tem como. Caralho, vem uma minha decente pra mim aí, pô. Se você é boss, você faz círculo nessa varanda aqui, ó. Oh, sim. Aqui fora? É. Ah... Ai, Nath, Deron Todd é mais ou menos assim, só pra avisar. Vai treinando aí. É mais ou menos esse nível. Vai treinando aí. Ih, Ted fucking pretty little bear. Ta puta. Embora. Partiu então, partiu. Fora-se o round. Vaza daqui. O que é essa garrafa aqui? Balsimberi? Caralho, já tinha Balsimberi nessa época já? Tinha. Essa Balsimberi é maneira. Pega ela aí pra tu ver. Que cachorro. Agora eu já esqueci onde ela fica. Aí, aí, foda. Eu comprei aqui, ó. Ah, usei errado. É assim. Ué? Ah, isso. Gasta uma monkey bomb mesmo. Ah, eu já to ligado essa Balsimberi. Ela é maior fodona de explosão. Ela é fortona. Aí, vai pra cima do Hayashi de vez em quando. Aí, vai pra cima do Hayashi de vez em quando. Tô vermelhão já. Ai, morri aí. Porra. Tomando dano da Ray Gun aqui igual maluco. Caralho, eles tão resistentes esses cachorro, velho. Tem mais um só. Queria que eu pegue também. Olha lá. É muito cruzão, velho. Cadê a caixa? Tá lá no teu canto lá. Caixa? Ah, é. Pode crer. Tentar uma zinha antes. O que você mais quer na caixa, velho? Você já tá mó bem armado. Eu tô com a Spectre, filhão. Eu tô com a Spectre, filhão. Eu tô com a Spectre. Ué? Você não tava de comando? Tá bom? Eu não caí não, né? E perdi o Mully Kick não, né? Ah, é. Verdade. Hihiiii. Pô, vem a Falco. Nossa, mas por que você ficou com a Spectre, velho? Ó, liguei a trap e fiquei aqui dentro um cara, hein? Ah, sai daqui. O que foi a que veio na caixa, fi? Ah, sai daqui. Ah, mas você não... Mas ele não tira só uma arma sua? Então tirou a minha RPK, caralho. E você não tinha três? Eu comprei outro Mully Kick. Mas eu continuei com a Regan e com a Galil, porra. Só que eu tô trocando a Spectre. Ah, você comprou outro Mully. Ah, tá. Entendi. Eu achei que você ainda tava com duas armas só. Não. Aí veio a HK21, você perguntou se tava bom? Então ela tava me copiando demais, velho. A gente tá muito igual aqui. Para de roubar meu zumbi. Tá fazendo pontinho, cara. A gente tem que ser egoísta, cara. Sai daqui. Você já tá na minha área. Invadiu minha área. Aí, vou ficar camperando aqui dentro, velho. É muito mais fácil. Sai fora. Parar daqui agora fica bem mais agitado, velho. Claro. Eu não tô lá fazendo o círculo atraindo o zumbi todo. Pois é. Tá lá roubando meus zumbis. Aí tá aqui roubando aqui. Relaxa. É o último round, Rache. Fica tranquilo. É o último round. Fica tranquilo que é o último round. Ui, 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 ui. Ah, eu vou comprar balística knife pra te salvar, mano. Mas não tem pack a punch? Que adianta. Pode crer. Aí tem pack a punch e a gente toma um ultra mega esporro, né? É. Aí é culpa sua. Você que tá falando. Eu não conheço nada. Mano, eu não sei que hora que eu atiro, porque... Não dá tempo. Ih! Nossa, deu uma travada, velho. Não dá tempo. Que que você fez? Jogo Monk? Joguei. Ai! Olha, olha. Olha você me ferrando, velho. Fiz nada. Não é culpa minha. Não... Tô girando no outro sentido agora, hein? Mano, tá horrível pra mim. matar porque eu não tenho tempo de respirar e você reclama quando eu vou aí matar porra a reforma você estar aqui não de você só simplesmente matar o seu lugar não te ajudei vou voltar o que eu não era certo que eu tava no meio da água cercado zumbi eu sempre salvo falando velho agora eu mudo o lado da voltando lá tô voltando para a história isso vaza aí eu tô me sentindo rejeitado igual colono aquela do ônibus foi muito escrota e passou vou nem falar nada vou nem falar nada caralho aquela foi foda muito babaca muito cruzão ele mesmo riu ele nem ele aguentou quando tu contou aí eu pegaria o max ammo feliz pra minha galil em trocador usando uma arma diferente aqui as armas já estão demorando pra matar já e acho que dropou um max ammo ali acho que dropou um ali eu vou dar a volta aqui eu pego ele eu acho também que é ele não sei pode pegar se for por mim pode pegar eu não vou pegar por você não entendeu vou pegar por mim aí na moral mano é ele mesmo individualista peguei cadê ah os zumbis cortaram o caminho aqui aí vamos passar o 22 em garoto tá acabando tem um zumbi aqui acho que eu vou morrer pra ele então pra dar merda geral eu tô de quatro park três armas uma down eu também tô com uma down mas tô com vergonha tá vendo só eu só tá